A pandemia do coronavírus impôs profundas mudanças em escala planetária. Diante deste cenário, com criatividade, solidariedade e com o espírito do bem comum, a Fraternidade, Federação Humanitária Internacional, está adaptando projetos e parcerias a esta nova realidade. Ao final do mês de fevereiro, ou início da pandemia, percebemos que a maioria das estratégias teriam que ser revistas e adaptadas para um cenário que ainda permanece bastante incerto. Atuando nas causas humanitárias desde 2011, missionários voluntários da Fraternidade Humanitária doam seus serviços, amor e cuidados em situações de conflitos ou desastres no Brasil e em outros países. Essas missões prosseguem até os dias de hoje nos quatro abrigos geridos pela instituição no estado de Roraima e em um alojamento de trânsito na cidade de Manaus, somando mais de 2 mil migrantes e refugiados venezuelanos indígenas e não indígenas abrigados em parceria com o Acnur e alinhada aos protocolos da Operação Acolhida. Compreendendo a importância de planejar de forma eficiente as respostas humanitárias, a Fraternidade Humanitária, além dos seus próprios princípios, também adotou as práticas estabelecidas no Manual Esfera para capacitar suas equipes a fim de atuarem no Brasil e em outros países. O Manual Esfera é um conjunto de normas humanitárias baseadas em princípios e direitos, desenvolvido por organizações internacionais para a articulação conjunta de todos os atores envolvidos em uma resposta humanitária, de forma que garanta assistência digna às pessoas afetadas. Somos pontos focais de espera, o que significa promover ativamente e defender a aplicação das normas espera a nível nacional. Já capacitamos numa primeira turma cerca de 500 pessoas, 500 colaboradores da equipe Fraternidade, e também nessa segunda turma já temos cerca de 200 inscritos. Para o segundo semestre deste ano, em respeito às normas sanitárias, está sendo organizada uma capacitação online para um grupo de missionários por meio da formação avançada da Pedagogia de Emergência, com o objetivo de aprofundar a qualidade e o potencial das intervenções de arte, educação e emergência que são realizadas pela equipe da Fraternidade, com crianças, adolescentes e seus familiares em crises humanitárias. Bom, a intenção de poder fazer isso é capacitar cada vez mais os missionários que atuam no setor de educação em emergências da Fraternidade Humanitária para melhorar a qualidade das ações que são feitas. É muito interessante ver, principalmente, como as crianças menores, que são mais expansivas geralmente, como elas sendo afetadas positivamente pelas técnicas, pelas metodologias, pelo ensino dos valores, não de convivência, como elas conseguem ir levando isso para casa e, inclusive, muitas vezes, constrangendo os pais a se adaptar, a mudar positivamente os seus comportamentos. Isso acontece muitas vezes, temos uns bons casos. Com a estabilização da situação da pandemia nos abrigos e também graças a toda a estrutura que foi montada pela Operação Acolhida e as agências humanitárias que atuam nessa resposta, nós esperamos, nesse segundo semestre, retomarmos algumas atividades que tiveram que ser suspensas, oferecendo cursos de capacitação online, principalmente para a população venezuelana acolhida, visando para aqueles que buscam se inserir no mercado de trabalho brasileiro uma formação e um preparo. Essas atividades também serão possíveis graças à doação de computadores pela Fiesp, que é a Federação de Indústrias do Estado de São Paulo, para a Operação Acolhida, e que parte desses computadores serão destinados aos abrigos geridos pela Fraternidade Humanitária. Tão logo a situação planetária se reequilibre, a missão Angola será retomada. Enquanto isso, um grupo composto por missionários e colaboradores da Fraternidade, Federação Humanitária Internacional e por monges da Ordem Graça-Misericórdia, está realizando uma formação quinzenal online, com 35 jovens da Casa da Criança Santa Isabel. A formação é uma construção conjunta e já foram realizados três encontros intercontinentais, envolvendo o Brasil, Angola e Portugal. Dinâmicos e participativos, estes encontros estão focados nas relações humanas, na resiliência e na comunicação não violenta, temas propostos pelos próprios jovens. Obrigada pelo conhecimento que vocês nos transmitem, obrigada pela paz, pela harmonia que vocês trazem nos nossos corações. A Fraternidade Humanitária é FHI, ela intensifica a resposta humanitária em meio da crise sanitária, buscando soluções que, pesem as dificuldades trazidas pela pandemia, abram novas perspectivas para que os refugiados possam reconstruir suas vidas, mantendo a esperança e o ânimo de terem, enfim, uma nova oportunidade. A Fraternidade Humanitária é FHI, 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 Legenda Adriana Zanotto